Vai no vídeo! Então já se inscreve no canal com o sininho, é aqui embaixo, é super simples. Eu também vou te pedir pra você se inscrever no canal Via Sensata, que é do meu amigo Ferreira. É um canal que tá começando agora. É um canal que vai ter vídeos de entrevista na rua, entrevista com pessoas de direita, nudes... Não, nudes não, nudes é só no Instagram dele, é no Instagram do Ferreira. Eu vou até deixar também o Instagram dele aqui na descrição. Enfim, clica aqui no primeiro link da descrição e se inscreve lá no canal dele. E Ferreira, um abraço, meu querido, e um beijo no glúteo. No glúteo da direita, tá? Não tô falando da esquerda, não. É na pontinha da direita. E não vai esquecer também de deixar o seu like aqui nesse vídeo e me seguir no meu Instagram, né? Também que vai tá aqui na descrição. Segue, que lá nós temos os melhores memes. E além disso, também temos essa carinha aqui, né? Essa carinha aqui de príncipe inglês. Ai, que delícia! Bom, eu não sei se vocês ficaram sabendo ou se vocês viram. É lógico, se você enxerga, com certeza você viu, né? O Bolsonaro fez um discurso histórico na ONU, né? E além de ser histórico, um discurso muito importante. Porque tudo que o Bolsonaro falava aqui dentro do Brasil, ele conseguiu falar pras pessoas que estão de fora, né? Pro mundo. Então, isso é uma escala muito maior. Pra você ter uma noção, ele falou na cara dos cubanos lá, que eles escravizavam os médicos deles que trabalhavam aqui. Que eles não deixavam eles trazerem família. Quando eles recebiam a grana lá do salário, eles tomavam dinheiro. Falou na cara dos esquerdistas lá, que tem que acabar com o furo de São Paulo. Falou que o Brasil abriu mercado. Falou que reduziu a violência. Falou da soberania do país. Falou do sensacionalismo da mídia, tanto nacional, internacional, quanto a situação que aconteceu na Amazônia. Ele só não falou uma coisa. Que foi o quê? Falar pro Macron que a mulher dele não é feia. Porque, na verdade, a mulher do Macron, ela não é feia. Ela só não usa produto Jequiti. Esse que é o problema dela. Agora, você imagina se o Bolsonaro chega com um kit de perfume da Jequiti, com essência de mico leão dourado, com tamanduá bandeira, e dá pra senhora do Macron. Com certeza vai reaproximar os laços, né? Agora, tem que explicar, né? Tem que falar pra ele. Olha só, esse é um perfume, não faz milagre, tá? Quem faz milagre é aquele lá de cima. Esse é só um perfume. Bom, voltando aqui. Depois que eu vi o discurso do Bolsonaro, eu fiquei pensando, falei, não, realmente, né? Uma pessoa sensata, uma pessoa com alguma coisa na cabeça, vai falar. Ele falou tudo o que precisava falar, né? Realmente, ele falou tudo o que precisava falar. Mas não. Uh-uh. Uh-uh. Teve gente que acha que ele não falou tudo o que precisava falar. E essa pessoa foi quem? João Dória. Eu fiquei pensando, o que o Bolsonaro falou que o João Dória não tenha aprovado? E eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando, e eu cheguei à conclusão. O Bolsonaro realmente não defendeu a suruba. Talvez seja esse o ponto. Se tivesse defendido, ele e o froto estariam lá na frente, batendo palma. Bom, mas eu vou colocar aqui o vídeo do João Dória criticando o Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro na ONU. Veja só como que é incrível as coisas, né? O cara se elegeu gritando Bolsodória. Agora, olha o discurso dele. Olha que coisa louca. É uma coisa inacreditável, né? Uma coisa meio inacreditável. Bom, discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque hoje. Primeiro, inadequado. Segundo, inoportuno. Terceiro, sem referências que pudessem trazer respeitabilidade e confiança no Brasil, no plano ambiental, no plano econômico e no plano político. Quarto, péssima repercussão internacional. Uma velocidade das agências noticiosas, eu acabei de ver antes de chegar aqui na coletiva, do mundo inteiro repercutindo pessimamente a intervenção do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas. Engraçado que agora ele dá credibilidade para as agências de notícia, né? Quando divulgaram a suruba dele, ele falou que era tudo mentira. Agora ele dá uma credibilidade gigantesca para as agências de notícia. É incrível como que a pessoa tem essa bipolaridade, né? É uma bipolaridade muito esquisita que a gente não entende muito bem, né? Mas enfim, né? Cada um com a sua mania. Tá o Dória aí, metendo o pau no Bolsonaro. Ele não sai da suruba, tá vendo? Quinto, lamento que o presidente Jair Bolsonaro tenha perdido mais uma oportunidade para o Brasil, o país para o qual ele foi eleito para representá-lo bem. Isso é, agora você falar a verdade é você perder a oportunidade. Tá entendendo? Entendeu o negócio? E sexto, faltou bom senso e faltou humildade. Faltou humildade, né? A gente não sabe se ele está falando do Bolsonaro ou dele, né? Que faltou humildade. Mas agora, olha que incrível, né? Esse é o Dória depois que se elegeu. Agora, olha ele antes, antes, para poder se eleger. Olha ele antes aí. Bolsonaro! Bolsonaro! Não tive dúvida nenhuma de assumir o lado de quem defende o Brasil. E eu defendo o Brasil com Bolsonaro presidente. Aí você me diz, tem alguma coisa para a gente falar? Não tem, cara. Não tem nada para te falar, né? E o que eu estou falando não é que você não possa fazer crítica. Você pode fazer crítica a uma pessoa. Esse gê mesmo. Estava com a minha mãe, aí minha mãe foi fazer uma crítica a mim. Aí ela falou. Vou te falar uma coisa. Você é um merda. Com toda certeza você é um merda. Aí, depois dessa crítica, né? Eu fiquei parado refletindo. E aí foi um momento que ela também me perguntou. Mas falada não, filhote encruzilhada. Aí sim. Aí depois que ela me perguntou educadamente, eu respondi. Não, senhora. A senhora está certa. E mesmo assim, continuamos amigos e da mesma família. Você querer criticar? Tudo bem. Não tem problema você criticar. Você quer criticar esse governo? Você tem todo o seu direito de criticar. Mas vamos criticar para poder melhorar. E não criticar só por criticar. Cara, como que você vai criticar um discurso que está tão bem feito? Não tem o que tirar e nem pôr. Dória, eu não estou falando de putaria, tá? É só a força de expressão. Não, tem que falar, né? Daqui a pouco liga aqui para casa. Partiu o surubão? Ah-ah. Ah-ah. Vai você e o frota. Eu estou fora dessas paradas aí. Então, na minha opinião, né? Na minha opinião. Estou falando aqui. Minha opinião. Na eleição, agiu como oportunista. Né? Agora é oposição por oposição para poder chegar ao poder. Infelizmente, a gente está vendo isso. Porque era um cara que ainda a gente pensava assim. Pô, será que é um cara bom? Um cara ruim? A gente não tinha noção. Pelo menos agora a gente sabe por completo, né? Então, essa é a minha opinião. Foi oportunista. Infelizmente, né? Estamos vendo vários desses, né? Estamos vendo vários desses. Bom, então comenta aqui o que você achou do discurso do Bolsonaro na ONU. Comenta também aqui a respeito do Dória. O que você acha do Dória? O que você acha a respeito do que ele falou? Não sei se você vai conseguir achar alguma coisa. Mas comenta aí. Ah, e também assiste o vídeo Haddad acha que ainda está em campanha. Olha esse vídeo. Olha que loucura. Deve estar aqui na minha cara. Clica nele que você vai rir, vai se divertir e também ficar abismado. Deixe seu like. Segue as páginas aqui na descrição. É isso. Espero ter gostado do vídeo. E a gente se vê aonde? Meu amor. No próximo vídeo, meu amor. O que você acha 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 que